Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer Coração tá meio amor, apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer Coração tá meio amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu choro por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Portal do Marrocha Alô, Tony Moreno, aquele abraço do irmão Um abraço pra ir e ser toda a região Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã, bebendo sem ninguém Só vejo os garçons juntando as mesas pra ir embora também Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer Coração tá meio amor, apaixonado, querendo te ver Ligo em seu celular, tá na caixa postal, já tá pra amanhecer Coração tá meio amor, apaixonado, querendo te ver Hoje eu choro por ela, por ela, por ela Hoje eu choro por ela, não tenho vergonha de dizer que amo ela Alô, Tony Moreno, aquele abraço do irmão Um abraço pra ir e ser toda a região Essa eu quero mandar um abraço pra Joelma E pra meus filhos Deus abençoe a todos As vezes fico pensando no que ela vai passando Nasce mais uma flor no meu jardim E pretendo adorá-la para sempre As vezes fico pensando no que ela vai passar Neste mundo terrível, como vai ficar? Peço a Deus, meu filho, se cuide E se prepare pra tudo que vai passar Não se entregue por coisas que não te faça bem Seja amigo, fiel e plante o bem Essas lembranças teu pai deixa gravado Para que um dia tu possas ouvir Quero que saiba, meu filho, que eu te amo E não pretendo viver longe de ti E não pretendo viver longe de ti Peço a Deus, meu filho, se cuide E se prepare pra tudo que vai passar Não se entregue por coisas que não te faça bem Seja amigo, fiel e plante o bem Dessas lembranças teu pai deixa gravado Para que um dia tu possas ouvir Quero que saiba, meu filho, que eu te amo E não pretendo viver longe de ti Loge, o celesteiro apaixonado Um abraço pra Rogério Bala e Fred Santana Sei que minha vida é só uma E se divide em duas ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada pra dedicar a você Sei que o meu trabalho esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Sei que minha vida é só uma E se divide em duas ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Longe O seresteiro apaixonado Quem é o dono Dos teus olhos Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono Quem é o dono Dos teus olhos Quem é Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixo só uma noite de prazer Quero prova pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cá Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento Toco no seu coração Me deixo só uma noite de prazer Quero prova pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos Quem é quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cá Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cá Só pra lhe ter um pouquinho Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Tinha que se repetir Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nesta noite E nunca mais me esqueça Hoje, o celesteiro apaixonado É você quem quer assim Me via zombar de mim Eu sei Já não tem no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem nisso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Portal do Arrocha Não pensei que tanto amor Me trouxesse tanta dor Eu sei Tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer Mas não posso lhe esquecer Eu sei Eu sei Mas prefiro a solidão Você pensou Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Hoje, o celesteiro apaixonado Eu mando um abraço aqui pra Jacobina, Bahia, Capim Grosso, toda a região Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É o meu som, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir Você com ninguém Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É o meu som, minha lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar em dividir Você com ninguém Eu tenho medo de morrer na solidão Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer na solidão Se eu pudesse, eu daria minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de correr na solidão Não é o Araújo? Segura essa, vovilão! Loge, o ceresta e o apaixonado Por que esse lugar me traz assim, recordações? Olho em torno de mim, e sinto a sorridão. As flores do nosso jardim, não tem mais cor. Aqui tudo é triste, porque já não tenho o seu amor. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada, minha namorada. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada, eu não posso lhe esquecer. O cheiro do mato, a água corrente, o entardecer. No corpo o desejo, e em cada beijo eu amei você. Todas as tardes eu volto aqui, pra recordar. Talvez algum dia encontre você, pra não mais chorar. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada, minha namorada. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada, eu não posso lhe esquecer. Doge, o seresteiro apaixonado. Doge, o seresteiro apaixonado, é pra você se apaixonar. Portal do Arrocha Era eu que fiquei muito encantado, quando então fui convidado, pra sua coroação. Fiquei completamente apaixonado, mandei logo o recado, e entreguei meu coração. São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. Era eu que, no dia daquela festa, com guitarras e com orquestra, cantava uma canção. Você era a mais linda do lugar. Você era a mais linda do lugar, foi rainha do concurso, e também do meu coração. São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. Era eu que toda tarde te encontrava, e ao cinema te levava, aos domingos no jardim. Era eu que tinha muita confiança, até pensei numa aliança, mas no sonho teve fim. Música Música Era eu que toda tarde te encontrava, e ao cinema te levava, aos domingos no jardim. Música Era eu que tinha muita confiança, até pensei numa aliança, mas no sonho teve fim. Música São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. Música 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 Estou sozinho, um coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus E vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração E aí Música Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Um abraço pro meu amigo Erisvaldo Fonseca E todo o meu estado do Ceará Noji, o seresteiro apaixonado Se eu pudesse voar igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar Meu grande amor Voa, robinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Alô meu querido amigo Santa Rosa Aquele abraço pro meu irmão Sonho e vivemos felizes Inseparáveis De testemunha a lua O céu e o mar Hoje só resta lembrança Porque você me deixou Vivo ouvindo distante Os sinos do amor Voa, robinha branca, voa Voa, robinha branca, voa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Para nunca mais Me abandonar Para nunca mais Me abandonar Música Loge, o seresteiro apaixonado Vejo vindo do horizonte Bem surgindo atrás dos montes Como um raio de luar Deu um dom de fantasia Me trazendo alegria Foi o que me fez sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Tô perdido de desejo Tô maluco pros teus beijos Tô nas mãos desta mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Vejo vindo do horizonte Bem surgindo atrás dos montes Como um raio de luar Deu um dom de fantasia Me trazendo alegria Foi o que me fez sonhar Ouço passos na escada Noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Tô perdido de desejo Tô maluco pros teus beijos Tô nas mãos desta mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Loge, o celesteiro apaixonado A mulher que eu amava Foi embora O que é que eu vou fazer Pra resistir Dia e noite Não me sai do pensamento Só relembro os momentos Que vivi A saudade vai me maltratando Aos poucos Eu te peço Por favor Volte pra mim Eu não posso mais viver Nesta amargura Eu nunca vi castigo Tão ruim assim Eu não posso mais viver Nesta amargura Me perdoa, meu amor Volte pra mim Vem pra casa Vem depressa Sei que não mereço Sofrer tanto assim Vem pra casa Vem depressa Me perdoa, meu amor Volte pra mim A mulher que eu amava Foi embora O que é que eu vou fazer Pra resistir Dia e noite Não me sai do pensamento Só relembro os momentos Que viver A saudade vai me maltratando Aos poucos Eu te peço Por favor Volte pra mim Eu não posso mais viver Nesta amargura Eu nunca vi castigo Tão ruim assim Eu não posso mais viver Nesta amargura Me perdoa, meu amor Volte pra mim Vem pra casa Vem depressa Sei que não mereço Sofrer tanto assim Vem pra casa Vem depressa Me perdoa, meu amor Volte pra mim Vem pra casa Vem depressa Sei que não mereço Sofrer tanto assim Vem pra casa Vem depressa Me perdoa, meu amor Volte pra mim Você quer civico Tu burnout Você quer visitar Tembak Olha Então Tembak Tudo armour Tope Todo Planet E terrorist E te Tate 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 Ave Maria Venho me confessar Santa Maria Peço pra me ajudar Faz um ano que eu vi Em frente ao altar As palavras do padre Quando alguém vai casar Seja unidos para sempre Até que a morte os separe Eu chorei de emoção Pois o meu coração Vive só a te amar Ave Maria Venho me confessar Santa Maria Peço pra me ajudar É um dia partir O motivo não sei Trago os meus olhos cansados Do pranto que derramei E o nosso primeiro filho Eu não vi nascer Eu pus de plano Ô Virgem Santa Que ela volte pra mim É um dia partir Eu pus de plano Que ela volte pra mim O motivo não sei Ave Maria Venho me confessar Santa Maria Faça ela voltar Faça ela voltar Eu me lembro Aquele dia Que você apareceu Com um sorriso muito triste E o olhar de quem sofrer E o olhar de quem sofrer Eu lhe dei o meu carinho Fiz você muito feliz E agora você Você diz Não me querer Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito E não é direito Você Querer Por todos Contra Min O que passa Em nossa casa Você sai A comentar Chega até Falar mentiras Pra poder Me incriminar Diz que eu não lhe dou nada Esquecendo De lembrar Que o meu nome Eu lhe dei Fazendo Todos Respeitar Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Descobrem meus defeitos E não é direito Você Querer Por todos Contra Min Mas eu sou Bastante Forte Se coloque Em meu lugar Minha Personalidade Ninguém Ninguém Pôde Abalar Você Vive De Passeios Pra Fazer Raiva Em mim E eu Não ligo Por que Já Não me Importa Eu Penso Assim Eu Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito Você Querer Por todos Contra mim Eu Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades Cobrem meus defeitos E não é direito Você Querer Por todos Contra Min Um abraço Pra toda a Bahia Vi seus cabelos Sobrando no ar E uma saudade Acenando Pra mim A multidão Não queria Parar E eu Sozinho Cantava Assim Vi seus cabelos Sobrando no ar Volte meu amor Que eu Preciso De você Em qualquer lugar Que estejas Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo Por aí Eu preciso Ter você Aqui Vi seus cabelos Sobrando no ar E uma saudade Acenando Pra mim A multidão Não queria Parar E eu Sozinho Tocava Assim E a multidão Seguir seu rumo Vim seus cabelos soplando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto comigo cantava assim Lá, 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 Eu venho humildemente, com muita gratidão, Agradecer a minha gente, que curte minha canção. Vim por uma estrada, cheia de emoções, Numa linda madrugada, pra cantar minhas canções. Sei que lágrimas vão cair, ao lembrar o seu passado, Cada vez que você ouvir, o seresteiro apaixonado, Vou seguindo a minha estrada, até quando Deus quiser, Seja dia, noite ou madrugada, tenho sempre esperança e fé. Quanto dia você escutar, no rádio esta canção, Sei que vai sempre recordar, lindos momentos com emoção. Vim por uma estrada, cheia de emoções, Numa linda madrugada, pra cantar minhas canções. Sei que lágrimas vão cair, ao lembrar o seu passado, Cada vez que você ouvir, o seresteiro apaixonado, Vou seguindo a minha estrada, até quando Deus quiser, Seja dia, noite ou madrugada, tenho sempre esperança e fé. Sei que lágrimas vão cair, ao lembrar o seu passado, Cada vez que você ouvir, o seresteiro apaixonado, Vou seguindo a minha estrada, até quando Deus quiser, Seja dia, noite ou madrugada, tenho sempre esperança e fé. Aconteceu dentro do meu escritório, A secretária, seu problema me falou, O seu marido, que tem a mesma idade dela, Não procura mais por ela, nem se interessa por amor. O seu marido, que tem a mesma idade dela, Não procura mais por ela, nem se interessa por amor. No dia a dia, vamos nos aproximando, Eu sempre ouvindo as suas reclamações, Os meus conselhos, já não resolviam mais, Ela estava precisando, senti novas emoções. Os meus conselhos, já não resolviam mais, Ela estava precisando, senti novas emoções. Foi assim que de repente, Sem eu mesmo perceber, Ela estava em meus braços, Me fazendo enlouquecer. Meu desejo foi mais forte, Não deu mesmo pra evitar, Me entreguei de corpo e alma, Sem vontade de parar. Dentro do meu escritório, Nosso grande amor nasceu, Hoje ela está comigo, E é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, Nosso grande amor nasceu, Hoje ela está comigo, E é mãe de um filho meu. Foi assim que de repente, Sem eu mesmo perceber, Ela estava em meus braços, Me fazendo enlouquecer. Meu desejo foi mais forte, Não deu mesmo pra evitar, Me entreguei de corpo e alma, Sem vontade de parar. Dentro do meu escritório, Nosso grande amor nasceu, Hoje ela está comigo, E é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, Nosso grande amor nasceu, Hoje ela está comigo, E é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, Nosso grande amor nasceu, Hoje ela está comigo, E é mãe de um filho meu. Dentro do meu escritório, E é mãe de um filho que não conhece,